Um outro exemplo vinculado a essa região do endoderma é que não necessariamente ele precisa estar na mesma camada tomográfica. Então se a gente corta, a gente está falando um corte reto na cabeça que vai relacionar um corte aqui à região da frente e à região posterior da cabeça. Então se um órgão fragilizado está nessa região, outro na frente, outro atrás, pode alterar. Mas se o órgão está embaixo e o outro está em cima, o centro de comando, será que isso pode interferir também? Então é isso que acontece muitas vezes com a região do intestino. Quando nós temos alteração no intestino, então essa alteração não é plana quando nós mostramos o foco de Hammer. É como se fosse uma bola. Então ele tanto é que ele altera para as laterais esse foco como ele altera para cima e para baixo. Então é tridimensional. Quando tem esse aumento desse foco nessa região para superior, nós temos aqui no tronco cerebral, então se nós tivéssemos o corte nessa região, em cima do tronco cerebral, na parte superior do tronco cerebral, nós temos o mesencefalo, que é uma zona de transição, então entre o cérebro antigo e o cérebro novo. E nesse mesencefalo foi onde o Hammer detectou os centros de comando dos musculaturas lisas do corpo. Então a musculatura lisa é controlada aqui nessa região. Ela não tem um mapeamento específico, mas é nessa região que é encontrada. Então se você tem um foco que atinge essa região e ela acaba aumentando, ela pode comprimir então a região do mesencefalo. Então um foco de Hammer no intestino grosso, ele pode chegar à musculatura lisa do intestino grosso ou do intestino delgado.